Cheguei galera! Cheguei galera! Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com um jogo chamado Dead or Alive Mobile. Um jogo que é muito conhecido aí nos consoles, um jogo de luta bastante apelativo aí com garotas semi-nuas, meu. E o jogo saiu para Android e iOS, que infelizmente apenas no país Taiwan. Então você vai ter que ter uma conta aí no iOS para baixar ele. O jogo só funciona online, o jogo pesa em torno de 2 GB. No Android você vai conseguir baixar ele mais facilmente, cara. Você vai conseguir baixar ele pelo APK que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, aqui nós clicamos aqui, está dizendo já, aqui tem uma luta, vamos ver como é que está esse jogo. Aí garoto, o jogo sempre conta uma história legal. Parece que a história do jogo aí é depois do Dead or Alive 5. E aí você já consegue ver as garotas. E aqui parece que tem um clone dela, cara. Aí, vai começar o Fight. Cara, como vocês estão vendo, o jogo não tem nada de parecido com os consoles. Em termos de jogabilidade, pelo menos. Você consegue atacar aqui os inimigos através de toque. E as batalhas são por turno, cara. Na verdade, o jogo é um RPG, né cara? Um RPG de turno aqui. Você vai atacar quando é sua vez e quando acabar sua vez, o inimigo te ataca. Tendo aqui um combo. Ótimo. E aí, a garota, meu. Nossa. Nossa. Nossa, matou meu. Ela matou um personagem meu. Especial aqui nela. Legal que os seios balançam, cara. Mais aqui um especial. Nossa, não morreu. Mas aí, ainda temos chance. Bora dar o combo aqui nela. Boa. Conseguimos. Perfeito. O que mais que ela quer que faça? Aqui. Aqui. Legal. Isso aqui deve ser o status dela, né cara? Dá pra gente fazer um upgrade aí na habilidade de personagem. Ok. Bora clicar aqui. E aqui já tem uma luta pra gente. Ok. Aqui. E aí, garoto. Como eu disse, cara, olha só. Dead or Alive é conhecido como um jogo com muitas garotas bonitas. Bem sexy. Nossa, mas essa daí não é sexy não. Essa aí se transformou no monstro, cara. Bora lá. Agora, fight. Começando aqui. Boa. Aí sim, garoto. Agora nós vamos enfrentar aqui o monstro. 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 A apresentação dele. Vamos ver agora aqui os combos. Boa. Agora é a vez dele. Nossa, cara. Nossa. Nossa, é muito forte. Nossa, é muito forte. Vai matar. Aí, não matou. Temos um especial aqui. Legal. A cura. Pelo menos aí deu uma... Para aplicar aqui um combo nele. Aê. Vai matar. Boa, garoto. Boa, garoto. Legal. Ok. Vencemos. Aqui tem mais uma luta. Vamos lá. Vai se transformar naquele... Não, vai seguindo a história aqui. Seria tão interessante, cara, se eles aplicassem a jogabilidade dos consoles aqui. Um jogo de luta padrão mesmo, cara. Porque Dead or Alive tem os comandos muito fáceis de ser aplicado nos consoles, cara. Então, nos mobiles seria bastante interessante. Mas, infelizmente, eles decidiram ir por esse caminho aqui, fazer um jogo, um RPG de turno, cara. Então, fazer o que, né, cara? Os caras... Os caras só querem lançar jogos assim para os mobiles. Ótimo. Nossa. Beleza, temos aqui um especial. Bora aplicar um especial. Boa, garoto. Aí sim, temos mais um aqui. Peitos e seios balançando. Engraçado, cara. Isso aí vai curar? É, isso aí vai curar a gente. Beleza. Agora sim, nós vamos aplicar o combo. Já era essa. Boa. Perfeito. Agora sim. Mora, vem. Eu acho que nós estamos mais fortes agora, hein? Aí sim, cara. Ficamos mais fortes. Acho que agora sim, nós vamos poder enfrentar esse carinho aqui, velho. Para ver como é que nós vamos aguentar ele. Aí, eu subramos. Vamos. Vamos. Nossa. Mas pelo menos ele não matou. Não matou. Não matou. Perfeito. Bora dar um especial aqui nele. Aqui, outro especial. Essa aqui é de cura. Para dar um combo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Nossa, ele vai matar o nosso personagem de novo. Temos aqui especial. Boa. Espero que tire bastante HP dele agora, hein? Eu acho que dá pra matar agora, sim. Aê, garoto, vai dar pra matar. Nossa, ficou um pouquinho. Ele vai matar uma. Não matou. Matou agora. Mas... Aê, garoto. Nossa, bem legal, hein? Conseguimos. Então é isso, galera. Esse é o Dead or Alive Mobile. O jogo para Android e iOS apenas no Taiwan. Para Android, você pode baixar através do APK, que eu vou deixar na descrição do vídeo. iOS, você vai ter que ter uma conta Taiwan para poder baixar. Infelizmente, não é o jogo que nós esperávamos. Não é idêntico ao dos consoles. Mas, pelo menos, eles manteram os personagens aí idênticos. Cara, com muita bunda e peito, meu amigo. Esse é o Dead or Alive Mobile. Espero que vocês tenham curtido, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou. Valeu. E fui!